Ó, todos os materiais apostos. Então, Jéssica, vai ser uma aula voltada pra dores lombares, posição lombar. A gente vai começar a fazer um trabalho de reflexologia. Então, eu vou pedir pra você pegar esse aparelhinho aqui que eu te dei. E a gente vai também precisar da nossa bola. Que agora você tem, ao todo, você tem todos esses materiais. A bolola, a almofada terapêutica, a bolinha com peso, disco e olho. Então, a gente vai lá. A gente deixa aqui no arco do pé. Toda vez que eu trabalho com a bola... Bé, eu vou pedir só pra você abaixar um pouquinho a câmera pra eu ver seu pé, porque eu fico, às vezes, na dúvida. Cássico. Claro, vou ativar aqui. É, eu vou tirar daqui, ó. Aí vai ficar melhor pra você ver. Pronto. Legal. Então, agora acho que dá pra você ver melhor. A gente vai pisar com o arco do pé e a gente vai segurar lá a bola e a gente vai fazer só esse trabalho, ó. Tá? Pensa que quando você leva a bola pra trás, os dedos do pé tocam na frente. Quando a bola volta, é o palcanhar. E a gente vai fazer esse trabalho. Entende? Toda vez que eu trabalho o arco do pé, eu estou envolvendo toda a coluna no processo. Tchau, tchau. Muito bem, vou fazer perfil. A gente vai pisar assim, ó, e a gente vai lá, levando a bola à frente e retorna. E eu levo a bola à frente, retorna. Qualquer exposição, qualquer dor, você abre o microfone e fala comigo. Então, muito bem, a gente vai deixar só o nosso pé esquerdo. O outro pé vai lá atrás, ó. Então, aqui eu já vou começar fazendo um trabalho que envolve, né, fortalecimento de lúteo, de coxa. E eu tô trabalhando lá com o arco plantar. Solto, inspiro, e solto, e solto. E solto, e inspiro, e solto, e inspiro, e solto. E inspiro, e solto, e inspiro, e solto. Com calma, a gente vai trocar a posição. A gente vai fazer a mesma coisa para o outro lado. E eu solto, e inspiro, e inspiro, e solto. E inspiro, e solto, e inspiro, e solto. E inspiro, e inspiro. Puxa bem, viu, que é bem. Puxa bem, viu, que é bem. Muito bem. Aí a gente vai pegar a nossa bolinha verde com calma, né. Vamos se machucar. A gente pisa de novo com o arco dos pés. Aqui no massageador. Tudo que acontece na coluna, nosso corpo é refletido nos pés, né. Então, eu tô aqui, ó. Quando tá empanhar, a bola tá atrás. Quando eu levar lá pro alto, eu fico na ponta. Aí eu vou fazer isso algumas vezes. Vamos lá. 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 Obrigado. Dói mesmo, viu, a gente sente, porque tá com um pouquinho de carga e a gente sente que dói mais. Muito bem. Paramos. Aí a gente vai pegar lá a nossa almofada terapêutica. E a gente vai fazer o seguinte trabalho, ó. O outro pé vai ficar lá atrás, eu vou virar todo esse pé. O outro pé tá lá atrás, ó. Mas eu vou pensar só em transferir o peso pro pé da frente. Eu quero, sabe, forçar realmente lá pra baixo, como se o pé penetra a salmofada. Isso ajuda a gente a descomprimir. Descomprimir lá no lombar, que vai te ajudar com a questão da pisada também, né? A gente vai. E volta. E vai lá. E volta. E, depois. E aí 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 Trocamos a posição, a mesma coisa para o outro lado, a gente vai lá, empurra e volta. Como se o pé desse afundar, a gente vai lá, empurra. Muito bem, a gente vai precisar do apoio, olha Jéssica, você pode ficar com as mãos no sofá, tá? É melhor do que a bola nesse momento, porque eu estou com receio da sua coluna, como você está sentindo a instabilidade. Vamos fazer assim, a gente se apoia no sofá e a gente vai fazer aqui, eu volto. Aí eu vou lá, eu penso que o umbigo aponta para baixo e retorno. E aí eu vou lá. E aí eu vou lá. E aí E aí Trocamos a posição. E aí 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 Então eu estou com calma hoje por causa da dor, né? E aí A gente vai deixar assim, o joelho, esquerdo na alfada Mão direita no chão E o pé esquerdo pode realmente ficar no chão E eu penso que eu quero mais estender, ó Afastar a mão do pé oposto do que subir. Nosso objetivo é descomprimir a coluna. Pensei que você quer crescer, crescer, crescer. Fica bem os dedos das mãos e dos férias. Cresce. Esse aqui tem que fazer todo dia. Ok, não tirem o seu joelho aí de cima. Passa aqui, mãos no chão e a gente relaxa. Cabeça sobre as mãos, joelho assim no solo. Descansamos. 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 então, trocar a posição, joelho lá na mochada e a gente começa. Pense isso, né, que você quer mais estender do que elevar. Cresça, cresça, cresça. Cresça. Então, a gente deixa assim, joelho na mochada, outra pele relaxada no chão, joelho no chão, descanse. Muito bem. A gente vai deixar a mochada assim, ó, na frente das nossas coxas e a gente deixa, então, realmente coxas na mochada. E eu vou fazer esse trabalhinho. Ele vai, claro, que é uma repercussão em braços, mas o nosso objetivo aqui são as paras vertebrais, né. Então, inspira e descendo e solta empurrando. Inspira e descendo, tá vendo, gente? E solta empurrando. E se você tá sumindo embaixo da mesa, vai com a estratégia para poder te ver e te corrigir. Isso, querida. Os pés, calcanhares próximos, né, e a gente vai fazer esse trabalho. E... E... Excelente! Muito bom! Muito bom! Aí a gente vai fazer assim. Nós vamos deixar o disquinho com os dentinhos pra baixo. Se você quiser, você pode encostar assim, ó, no padrão de sofá, pra ela não ficar sorrigando com você, né. Porque a gente vai fazer só um pouquinho, ó. Eu não vou lá pra trászão. E... Isso, quer só um pouquinho. É só essa sensação que você vai sentar e retornar. Não encosta no sofá, né, no seu corpo. Só os equipamentos. Que você vai fazer assim. Obrigado. Como a gente tem o suporte aqui da almofada e ela é uma consistência que é perfeita desse trabalho, a gente não se desgasta tanto e tá achando que não entra na tela lombar protegida. A gente vai cruzar as nossas pernas, pegar a balona, cruzar as pernas aqui no disco, daí eu vou fazer esse trabalho, né? Vou deixar a mão esquerda no solo e vou lá só pra direita. Solta o arinho. Consigo descer. Voltando, desculpa. Solta o arinho. E inspiro retornando. Solta. Inspiro. Solta. Inspiro. Solta. Inspiro. Pronto. A mesma coisa para o celular. Tchau. 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 Tchau, gente. Vou botar a cana e vai acontecer o seguinte, ó. A gente vai ficar assim sobre a boca, desse jeito. E eu vou estender a minha perna direita, vou fazer círculos assim, ó, na perna direita. Tá vendo? Posso deixar as mãos Palmas voltadas pro chão Ou pro eixo medial Pra dentro, né? Como você sentir que fica melhor A gente vai fazer esse trabalho Pensa num círculo, Jéssica, com a perna Então a perna vai pra fora Ela sobe e ela volta Vai pra fora, ela sobe e ela volta A gente ativa bem o glúteo também Porque ele sustenta a nossa lombar no lugar certinho Trocamos a posição A gente vai fazer a mesma coisa pra outro lado Pra fora, pra cima e pra baixo Vamos ativar nessa região Tchau Tchau Então, muito bem A gente vai deixar os pés assim No solo Agora a gente vai fazer esse trabalho Não sei se é muito Então O sol fornecei E inspira isso bem um pouquinho Solta Descima os pés afastados Pensa que você quer fechar lúteos Comprar isso inteira na letra Tchau 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 Devagar relaxa, cabeça nas mãos, joelhos flexionados, deixa acontecer essa tração. Quando nós vamos levantar os nossos braços para a nossa direita, e aí você vai estender o seu braço esquerdo para a direita, para você abrir bem a lateral, o braço para o lado que você foi está dobrado e o outro estende, isso é Josmini. E bem calmamente a gente vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Sempre tem aquele lado que é mais difícil, como entende que é mais fechado. Devagarzinho, a gente vai voltando. A gente está aqui na bola, a bola na nossa frente, e a gente vai fazer o seguinte, a gente inspira, o centro do peito se afunda, a gente solta, puxamos a bola. E eu expiro, e eu solto. E eu expiro, e eu solto. Inspiro, e eu expiro, e eu solto. Inspiro, e eu solto. Muito bem. Nós vamos, então, apurar no sofá, no sofá. Quando você faz isso, você mantém a cadeia interna ativada. Então, isso para a caixa de força é excelente. A gente protege mais a inteligência. Não vai, eu expiro, e solto. Inspiro, e solto. Vamos fazer tudo com calma, não precisa fazer exercício cálculo, deixa o abdômen ativando. Vamos lá. Tchau. E aí, a gente vai parar aqui no alto. Agora, quando eu for descer, a gente dá um pouquinho, o tronco, o seu cotovelo, uma vez de cada lado, vai apontar-se para trás, ó. Olha o direito que aponta e retorna, olha a esquerda que aponta e retorna. Isso. Mesmo que canse, a gente continue mantendo o ritmo, se for bem moderado, rápido, nem muito lento, que rápido vai cansar, vai fadigar, vai ter uma fadiga metamônica. E o muito lento, a gente vai ter uma fadiga mais estrutural. Se a gente mantém uma velocidade confortável, aí não fica tão difícil. Excelente! Aí, olha, você vai perto do seu sofá. O que você vai fazer? Você vai deixar o seu tornozelo direito sobre a sua puxa esquerda. E você vai tentar pôr as mãos no sofá, assim. Isso. É uma forma bem eficiente de você alongar e a gente vai ficar um tempo. Para soltar esse quadrado lombar que deve estar na pontatura. É uma forma bem eficiente de você alongar e a gente vai ficar um tempo. Então, bem devagarzinho, a gente vai voltar. A gente vai trocar a posição. Vamos fazer para o outro lado. E a gente fica. Deixa alongar. Vamos lá. Tchau. E então, devagarzinho a gente vai voltando, você vai virar para um dos lados e vai deixar os pés assim, de cima para trás, de baixo para frente. Essa série é uma série bem clássica e bem forte. Quanto mais você separa os seus pés, mais fácil vai ficar o exercício. Então, você pode, hoje que você está com dor, separa bem, porque esse problema que a gente está fazendo é para desconforto lombar. Aí eu estou aqui, eu inspiro e eu solto. Inspiro e eu solto. Vou deixar você escolher uma velocidade que você considere boa e a gente vai fazer um tempinho. Isso, está fazendo bem bonitinho o movimento. Reparem aqui, o que a gente está fazendo é alongar quadrado lombar, aumentar o espaço entre as vértebras desse circuito santo lombar e fortalecer o núcleo da caixa de força que a gente está fazendo na aula de hoje. A aula de hoje é completamente voltada para essas três técnicas. Bom, antes da gente vir ao lado, a gente está executando aqui um movimento em lateral, na inclinação lateral, que é o aparecimento da musculatura lateral do nosso tronco e quadril. Agora a gente vai fazer aqui, ó, torção. Então, espiro e descendo e solto. Aqui o objetivo é pegar mais um transverte, um bracinho. De novo, você escolhe a sua velocidade. E a gente não faz muito isso, a gente descansa, pode torcer assim um pouquinho, ó. Vai virar para a bola, no sentido da perna que está embaixo. O braço de cima é que este fica mais, para a gente abrir mais a lateral. Estique o braço de cima à sua frente. Não do lado, mas da sua frente, no sentido da cabeça. Isso, gente, fica quietinho. Deixe abrir esses espaços e respire. Com as protusões, né, os avalamentos, os discos intervertebrais, eles vão sofrendo uma perda significativa de espaço, de desidratação, né, por esse processo mesmo de esmagamento biomecânico. Então, a gente assim, ó, alongar dentro, né, de um quadro de segurança, como a gente está fazendo aqui com a bola, com o apoio, com os pés para soltar, é muito perfeito. Aí dá uma chance, né, da gente descomprimir essa espuminha que fica entre um disco e outro. E a gente preserva mais o tecido nervoso e as vértebras, né, de microfissuras. Microficaturas também, né. Muito bem, devagarzinho a gente vai voltando. Você simplesmente vira para o outro lado. Eu vou pedir para você fazer aquele primeiro trabalho, né, que é este, né. Eu vou ficar te olhando, eu não vou virar de costas para você, vou ficar te vendo. Isso. Certinho. 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 Muito bom. Começa a executar agora a torção. Você sobe e torcei. E torcei. Isso, certinho. Perfeito. Consigo descendo e sobe torcei. Consigo descendo e sobe torcei. Consigo descendo e sobe torcei. Ok, então deixe as duas mãos no solo. Você pode, você deixa o antebraço de baixo, mais no chão. Estique o seu braço de cima para abrir bem a lateral. Respire profundamente. Ok. 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 Obrigado. E também, a gente vai me vermelhando. Excelente. Só agora que a gente vai se deitar. Então, o que a gente vai fazer? Você tem isso aqui, que a gente veio no óculos. Desse. Aí a gente vai fazer assim, gente. A gente vai botar ele. Pensa que ele vai ficar como se fosse assim. Na marca de uma... De um biquíni. É um biquíni normal. Não é nem cavado, nem aqueles conservadores. Normal. A gente vai fazer esse trabalho. Porque se tiver fácil aprendendo pra entrar em computador e você ter sabor lombado, a gente vai ajudar a liberar. Vamos lá, ó. Então, vamos pensar isso, né? Ele ficou na marca mesmo. A risca da calcinha. Aquelas calcinhas bem confortáveis, né? Calcinha do dia a dia. Esse problema da lombar é muito importante. Mas... Exce. E... 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 Aproveitando para relaxar, né? Vai muito bem, ó. A gente vai agora tirar e a gente sente a diferença. Não passa para o outro lado ainda. Repara que parece que fica mais presente, né? O cabinho no chão. Ai, que bom, Jéssica. Não vai melhorar muito. Agora eu estou te vendo bem melhor. Olha quem que está com o rolinho. Vamos pegar o rolinho de novo, se ela deixar? Você põe do outro lado, ó. Tá bom? Do outro lado. Ah, ela é boazinha, gente. Que gracinha. E aí? E aí a gente vai fazer esse trabalho. Vai lá. Do outro lado, ó. Isso. Muito bom. Agora está perfeita a minha visão. Eu achei que não dava para você fazer isso com a câmera. Eu não sei nem que vou perturbá-la para não estressar, né? Que bom. Excelente o que você vai fazer. Deixa ele mais um diagonal um pouquinho. Acompanhando a mesma risca, né? Esse que ele está acompanhando a risca do piquinho. Dá muito bem, ó. O que a gente vai fazer? Pense no seu cóccix e a gente vai deixar ele um pouquinho acima do cóccix. Aí a gente vai fazer assim. Pense no cóccix com um rabinho. Aí esse rabinho, que é o cóccix, aponta para baixo. Aponta para cima. Aponta para você. Eu inspiro e aponta para baixo. É como se eu fizesse assim, quase aquele cabelinho, sabe? Quase como se fosse aquele primeiro exercício que você me deu do redondinho de encaixe, ó. Que vai lá para trás. E vem para frente, ó. Movimento de báscula, segundo a educação física, fisioterapia. Então, eu faço isso. Eu deixo naquela região que eu sinto que melhor conseguiria ter esse movimento. Vou fazer nessa soltura. Olha. Vou fazer nessa soltura. Vou fazer nessa soltura. Nós vamos, então, subir um rolinho. Aí vai ficar mais assim na região lombar mesmo. Eu vou pensar assim. É como se eu repetisse o mesmo movimento, né? É isso. Na verdade, não tem segredo. É repetir o mesmo movimento. O cóccix aponta para baixo e aponta para cima. Para baixo e para cima. Com a parte que a gente vai tendo dor, toda a musculatura dessa região entra em contratura. Então, a gente faz isso. Agora é uma outra técnica que a gente está usando também. A gente está fazendo a liberação miofascial. Daí, a gente vai subir mais um nível. É como se ele ficasse assim, quase paralelo ao meu umbigo. E aí, eu penso que o quadril, ele queia todo no chão. Ele não chega aí, né? Depois ele sobe. Todo no chão. E ele sobe. E todos no chão. E ele sobe. E aí, eu penso que o quadril é o quadril. Então, a gente vai voltar a deixar ele acima do cóccix. Um pouco acima do cóccix. E a gente vai fazer esse trabalho. Deixa as mãos assim do lado. Só no caso de ele escapar. E eu vou fazer isso. Eu me inspiro. Os pés do quadril é o chão. Eu só... Eu trago para mim. Isso. Isso me salva quando eu estou com dor montada. Eu vou fazer o quadril. Eu os vim... Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Excelente, muito bem. Pegamos o nosso disco, dentinhos para cima. Disco lá nos quadris. Disco nos quadris, a gente vai deixar as pernas para o alto. E a gente vai fazer esse trabalho. Hoje eu não estou trabalhando com sustentação, de casa, nos pés. Por causa da dor, é importante a gente respeitar. A gente vai fazendo assim, a gente vai abrindo, não precisa descer muito da parte da dor. Aí eu encontro lá embaixo e retorno. E insiro. E solto. E o tempo todo eu deixo o meu amigo para dentro, tentando manter bem encaixadinho essas estruturas. E o tempo todo eu deixo. A gente investe, aí desce junto e só se separando. Aí desce junto e só se separando. E aí desce junto e só se separando. E as pernas estão lá para o alto, né? Eu penso assim, eu flexiono e os dedos do pé com a concha. Puxo bem o dedo também. Aí solto, acendendo. Inspiro, todo o dedo. Quanto mais a frente eu levo, mais eu trabalho a abdômen. Mas muito cuidado com a dor. A gente vai respeitar essa dor. Se sentir desconforto, deixa o pé bem pertinho do bumbum, né? Quando você desce. Se tiver o quê, a gente deixa o pé um pouquinho mais a frente. Que ajuda a liberar. Puxo bem o dedo também. E continuo. Tchau. 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 E também, a gente vai pegar a bola, a gente vai colocar os pés sobre a bola, a gente vai colocar bem devagarzinho o lado direito, mais... Então, vamos lá. Muito bem, a gente cola a bola no bumbum, os braços ao longo do corpo e a gente vai inspirar os segundos devagarzinho o pé, todo o pé. E a gente solta lá, voltando devagarzinho. E a gente inspira. E a gente solta. E a gente respira. E a gente solta. E a gente respira. E a gente respira. E a gente respira. E a gente solta. Tenta sempre esse conceito do roll-up que é vértebra por vértebra. Como se cada vértebra fosse um carimbinho e você vem carimbando um por um, uma vértebra por vértebra, o chão. E a gente vai tirando vértebra por vértebra do solo. Então, nós vamos agora colocar os nossos pés sobre a bola. Pé sobre a bola. E a gente vai fazer assim. A gente vai inspirar. Subindo o bumbum. E a gente vai soltar o ar. Vértebra por perto. Para descer. Inspira. Já tá acabando a aula. E a gente solta. A gente tá ativando o posterior de coxa. Sabemos que o Pelé, por exemplo, tinha o pé chá. Então, esse amortecedor do arco, ele não tinha. Mas ele tinha um posterior de coxa fortíssimo. Tem estudos falando sobre isso. O posterior de coxa salva muitos atletas de lesões graves. Então, a gente vai lá. Subindo, subindo, subindo. Isso, voltei. Subindo, 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 inspirando. E subindo. Excelente. Pernas lá no lado. Lado, outro, de novo. Vamos deixar os pés na bola, o último exercício de hoje, sempre pés na bola, aí a gente vai deixar o tornozinho direito sobre a coxa esquerda. Eu tenho que fazer isso aqui, com um e voltando. Inspiro, vai, solto o ar e eu venho. Inspiro, vou lá, frente. E solto o ar e eu volto. E solto. E também, normalmente, a gente vai deixar... Fazer a troca, né? Vamos fazer o mesmo processo. E espiro, vou lá, frente. Isso. E nunca se preocupe com o jeito que você quiser, vamos dar aula. Eu conheço, assim, centenas e centenas de programas pra todo tipo de processo de dor, de reabilitação, de condicionamento. Você fala, André, eu já tô com dor no ombro. Eu vou te dar um programa que vai respeitar a nossa alimentação e a gente vai buscar entender o porquê. Então, a gente sempre vai se adaptar ao aluno e não ao contrário. A gente vai virar de ladinho. A gente vai cruzar as pernas. Vamos levar a bola lá na frente. A gente vai... A gente vai... A gente vai... A gente vai... Obrigada.